Boa noite, gente, é oi, oi, prima da equipe vermelha na mistura de ritmos, e hoje a gente deve ter a mistura dos ritmos, né, um ritmo dentro do outro, e essa loucura aqui é o Brasil, né, essa mistura de tantos ritmos. A vermelha ficou com lambada, um chachato, quer dar mais uma? Dança lambada pra mim? Oi, vai com as mãos dele, campeão e maria também, dançando lambada nessa noite, um chachato. Oi, quem é vermelha? Fala tudo! Fala aí, disse, fala aí, disse! Joga! Por que tu não tá lá, boi? Fico limitado! Tem isso em que é, né? Basta isso aí! Basta, 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 basta. Agora a gente começa o negócio Em horas e senhores Com cheio de ritmos Chachada e amada Com vocês, equipe vermelha Você nunca será o campeão, nunca A minha roupa era melhor, né? Ai, que saudade de pau A minha roupa era melhor, né? 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 O que é isso? 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 O que é isso?